Vocês estão vendo alguns quadros que foram pintados pela Joana Pinto. Ela é uma pessoa tradicional aqui de Caioá, está ao meu lado. É esposa de um ex-prefeito, Francisco Franciné de Souza. E tem quantos anos, senhora Joana? Eu tenho hoje 78 anos. 78 anos. E a senhora sempre mexeu com arte? Sempre. Eu fui professora de educação artística, né? Muitos anos, depois aposentei e continuei pintando, né? Continuei na arte. Hoje, o que eu faço mais, o meu forte, é olho sobre tela. Mas faço outros artesanatos também. A senhora é professora também de arte, né? Muita gente aqui de Caioá. Eu noto que nós temos muitos artesãos, muitos pintores aqui em Caioá. E parece que tudo isso saiu da senhora, né? Há muitos anos eu fui professora de porcelana. Onde eu recebi alunas de Presidente Epitácio, Venceslau. Depois, por situação que eu perdi meu marido, eu tive que tomar conta dos negócios. Então, eu parei de dar aula. Hoje, eu pinto como uma terapia. E também, se eu tenho sorte de vender, eu gosto, né? E esses quadros da senhora ficaram expostos até quando? Até quinta-feira. E a senhora está satisfeita com o que está sendo feito na abertura das festividades do município de Caioá, com a presença da sua arte? Eu estou muito satisfeita, porque eu já vendi alguns quadros, né? E eu fiz um preço até razoável para a população ver, né? Que muita gente, às vezes, se sente assim, constrangido de ir até a minha casa. E hoje, eu expus aqui e estou tendo sorte. Estou vendendo até bem. Então, a Joana Pinto, a senhora Joana Pinto, né? De 78 anos, que é a autora, que é a artista que pinta esses quadros que estão em exposição aqui na Câmara Municipal de Caioá, onde está sendo realizada a abertura oficial das festividades do aniversário do município. Então, a senhora Joana Pinto, a senhora Joana Pinto,